Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e se inscreve em mais um vídeo para o canal E galera, lançou um novo jogo de caminhões brasileiros enquanto eu estava viajando esses dias E dessa vez eu vou apresentar pra vocês o Live Trek Simulator Que é um novo jogo realmente caminhão, porém 100% brasileiro se passa na parte sul do Brasil E essa aqui vai ser a primeira gameplay, então já bora fazer o seguinte Deixe aquele seu likezão, manda esse vídeo para algum amigo seu que gosta de carro de caminhões E vamos estar conferindo de início, então a gente tem a imagem aqui Provavelmente isso aqui é alguma paisagem que a gente vai passar durante a viagem Tá ali o preço do combustível, o diesel tá R$4,99 e também tem um outro diesel que é o S10 Mas sem delongas, bora clicar aqui na garagem do jogo que na verdade é onde é que a gente seleciona os frets É uma maneira um pouquinho diferente, onde é que a primeira opção do lado esquerdo é o destino, é a origem do frete E o destino é onde é que marca também o peso que a gente vai estar transportando, o tempo de viagem Então tem várias informações, tipo o tempo da viagem realmente é 25 minutos Vamos pegar a viagem mais curta, vamos clicar aqui pro lado Pera aí, mudou só a cor, cara Pera aí, tá mudando só a cor Opa, mudou, galera, a gente vai levar uma casa de madeira Sério mesmo, caramba, eu nem sabia que tinha como você pegar a casa, botar na carreta e levar Eu achei que o pessoal pegasse lá, uma geladeira, um sofá, levava, fazia a mudança Mas não a casa toda, você tá doido, galera E galera, dá uma olhada que legal essa carga aqui, ó Aqui muda a skin, né, é o mesmo destino Essa aqui vermelha tá legal, né, galera A gente vai levar lá de costilha no Rio Grande do Sul E vamos levar lá pro interior O pessoal tá precisando de fertilizante E seria legal a gente pegar, será que essa viagem, galera, ou qual? Deixa nos comentários qual vai ser a segunda viagem Então, são três opções de frete que a gente tem, né Três tipos de carga que a gente pode transportar Tem aqui a escavadeira, porém, vamos tá levando essa carga fertilizante Aqui na skin vermelhona, que tá super top Então, selecionei ela, é só dar o play que vai provavelmente mudar Beleza, galera, onde é que a gente está aqui? Pera aí, eu tô do nada no meio de uma empresa Tem uns caras conversando ali Tem aqui nosso caminhão E tá mostrando aqui o fertilizante Parece que a gente tá iniciando a viagem de manhã cedo, galera Dá uma olhada na neblina de fundo Cê tá doido, aqui é a cidade, tá Vamos ver as opções que tem no jogo Eu sei que aqui, ó Você liga o caminhão Então, vamos ligar o caminhão Ligou o caminhão, galera Tem uma sonorização legal Vamos tá saindo aqui dessa empresa Pera aí, vamos tá saindo da empresa aqui, ó Sai de lado aqui E essa neblina em volta, pelo visto É realmente uma neblina, não é um bug do jogo E vira à direita Pera aí, tem uma opção que eu posso tá virando, na verdade, né Eu tenho que virar à direita, senão não sai daqui, cara Pera aí Tô todo confuso aqui Vamos fechar isso aqui E vamos tá saindo aqui da única empresa Do único lado que a gente pode tá passando A gente vai até levar esse fertilizante Lá pro interior Então a gente vai pegar a estrada de terra e tudo mais, ó Fiscalização eletrônica na frente Será que é isso? Fiscalização eletrônica Tem uns pardais, né Dá uma olhada, galera É um fertilizante realmente A carga tá meio torta aqui, ó Caraca, como é que eu vou levar isso aqui, galera? A carga tá torta, cara Como é que... Galera, aquela carga estava totalmente torta Eu não ia conseguir levar, cara Eu ia ser até multada Então eu peguei uma carga diferente Uma carga de soja Que a gente tá aqui numa fazenda Vocês viram que eu comecei o vídeo Meio que na cidade Eu acho que aquela é a cidade do jogo Galera, vamos tacendo com esse caminhão aqui Eu tava lendo nas características do jogo Parece que tem rodovias reais Cidades brasileiras, né Trazendo características Que relevem seus detalhes únicos Então provavelmente que essa fazenda aqui Foi inspirada Numa fazenda que existe na vida real Então vamos pegar a carga de soja agora Acho que tá tudo certo aqui Pera aí, deixa eu tirar aqui o... O velocímetro da tela Pera aí, como é que tira? É só clicar aqui E vamos acompanhar um pouquinho Da paisagem do jogo A gente tá saindo na fazenda Eu tenho aqui um carinha parado Conversando ali E o GPS do jogo é bem interessante Quando você chegar próximo Numa rotatória Numa curva Ele avisa Então vira à direita Pra você entregar esse frete Então vamos nessa A gente tem alguns... Opa, o carro aqui Caraca, o carro aqui Quase bati Quase deu um acidente Que era saindo da empresa Tem que prestar bastante atenção, né A gente tá no interior Então o pessoal anda aqui No meio da estrada, ó O cara tá respeitando Eu que fui fazer a volta muito largo, né Esse aqui é um caminhão Bem antiguinho, né Um Mercedes-Benz 1519 Acho que é um caminhão De 1800 e poucos Um caminhão bem antigo Conhecido um pouquinho Do Rio Grande do Sul No Live Truck Simulator Essa mesma desenvolvedora O jogo já lançou Um outro game Chamado Live Bus Que é uma versão Nesse jogo de ônibus, né Porém não é o mesmo mapa Live Bus se passa Numa região mais do Nordeste Tem a Transamazônica Bastante regiões Bem diferenciadas Pra você que gosta de ônibus E gosta de estrada difícil Vou deixar um vídeo Aqui na descrição Pra vocês assistirem esse jogo E baixarem também Porque esse game Também está disponível Na Play Store Você pode jogar tranquilamente Então dá uma olhadinha No interior, galera O interiorzão bem bonito, né Bem original E parece que cada frete Tem três opções de cor Que muda a pintura Externa e também interna Do caminhão Quem sabe possa vir Uma atualização Que a gente consiga Colocar as skins, né Seria bem interessante mesmo E olha esse dono, galera Cadê o freio motor do caminhão Cadê o freio motor Minha nossa senhora Cadê o freio motor A gente tem os pisca Mas não tem o freio motor, né Cadê o freio motor Aqui, ó Pera, olha o desse dono, galera Caramba Já estão batendo em tudo, né Meio que tem uma partezinha aqui, ó Que o cara colocou A cerca dele com os montinhos de terra E isso é bem perigoso, né, galera Vamos estar andando aqui Vou ver se eu encontro Alguma coisa diferente Na estrada Eu mostro pra vocês Galera, dá uma olhada Aqui na frente Que legal A gente tem aqui Um risquício de fazenda, né Tem um tratorzinho bem antigo Provavelmente da John Deere, né Os primeiros E tem o fertilizante Provavelmente alguém Trouxe aquele fertilizante, né Aquela parte de fertilizar Na verdade Isso ali não é fertilizante Eu acho Eu acho que é mais a plantadeira, né Eu acabei confundindo A plantadeira Daí tem um Santana ali Bem antigo Provavelmente também aí Do cara que trabalha, né Do peão da fazenda E vamos estar andando Já encontrei uma coisa diferente E esse mapa do jogo, galera Eu gostei bastante É um mapa bem brasileiro Como eles falaram São mapas inspirados na vida real E também as rodovias O tamanho da rodovia Também inspirado na vida real Então essa viagem Provavelmente vai levar Média de 25 minutos Da vida real realmente Do jogo Então é bem extenso O mapa do jogo Tem assim, diâmetros Bem da vida real Então é um jogo Que pesa um pouquinho mais Precisa de uma memória Um pouquinho melhor, né No seu celular E vamos nessa Paisagem também bem bonita Dá uma olhada, galera Na visão que a gente tem do horizonte Olha só Quanta plantio, né Quanta plantação de soja Tudo soja por aqui, ó Bem comum aqui do interior E provavelmente a gente Tá na região aqui Do Rio Grande do Sul realmente No interior a gente Tá saindo e vamos Tá indo lá pra Cochilha Dentro do Rio Grande do Sul Também muito próximo Se não me engano de Caxias Galera, o GPS avisou Pra gente pegar aqui à esquerda Dá uma olhada Avisou bem em cima da curva Eu quase entrei Pro lado errado, né Eu acho que poderia Nesse GPS a gente tem Uma opção de clicar E ele aparecer na tela E também poderia Ter uma opção Da gente poder dar um zoom No caminhão, galera Porque dá uma olhada É bem distante a imagem Do caminhão Eu acho que poderia ter Uma visão um pouquinho Mais próxima Essa visão aqui é bem próxima Poderia ter algo assim Essa câmera parece Do World Truck Aquela câmera de cinema Que a gente brinca lá Meio que dá um zoomzinho Tem ali a placa Bem legal, né Live Truck Simulator 2021 Que lançou em 2022 Peraí, pera lá Tem alguma coisa de errado Vamos descer mais aqui Bastante descidas e subidas Bem típica aqui Do interior realmente Uma estradinha aqui De interior Cheia de terra Tudo mais Porém não tem buraco Não tem pontes Não tem nada Tá tudo de boa Não choveu, né Então não tem poças assim Não tá nada escorregadio Galera, dá uma olhada Na oficina aqui do sabor, né Isso aqui é um barzinho Tem um pessoal ali Com o golzinho parado Olha só que legal Oficina do sabor É isso mesmo? Oficina tá fechada Tem uma casinha aqui também Parece um bar também Em volta e tudo mais Você arruma o seu caminhão Toma ali uma limonada E o caminhão quase Não tá subindo aqui, galera Tá bem difícil mesmo E parece que nosso personagem Tá dentro do banco, né Eu acho que tá até dentro do banco Poderia estar um pouquinho mais próximo Essa câmera, eu acho E tá sofrendo aqui O Mercedes Pra subir Bora nessa, Mercedes Vamos que vamos Galera, dá uma olhada Estamos passando aqui Do bar do Neto Pessoal, não tem ninguém Sentado na mesinha Estou perto dos carros sempre E agora é pra virar Aqui à esquerda Aleluia Chegando numa rodovia Vamos ver como é que tá os carros aqui Eu sei que tem um tráfego De veículos bem brasileiro Nesse jogo Algumas vezes aparece com os carros Acho que o desenvolvedor Não colocou tanto carro assim Porque iria pesar o jogo Realmente E essa estradinha aqui Parece pequenininha Parece pequena Olha só Ou tá do tamanho certo Acho que tá certo Aqui ó Tá cabendo certinho O caminhão tá de boa Bora nessa, galera Primeira vez que a gente pega Uma estrada asfaltada Aqui no jogo E aqui tá liberado Pra gente ultrapassar, né Agora que eu vi que também Tem retrovisor Galera, começou a aparecer aqui Um cenário Um pouquinho diferente, tá O que que é aqui na frente? Pera aí Tem um monte de carro parado O que que aconteceu aqui? Engarrafamento? Tá dando greve de alguma coisa? Não, tá tudo certo Tá andando, tá andando Caraca, olha só Quanto carro aqui apareceu, galera Apareceu até um Mercedinho ali Tem aqui um palhuzão Tem alguns ônibus Pera aí, vamos contornar Isso aqui pela direita mesmo, galera Porque eu acho que é um bug do jogo E galera, ali é uma cidade Chamada Sertão Tem aqui algumas placas Algum outdoor De publicidade Vamos pegar aqui Mais um pouquinho de estrada E que pena Que o trafe do jogo Tava bugado ali Seria muito legal Ver eles andando Eu acho que agora Vai aparecer alguns carros Aqui atrás, tá Eu acho que vai aparecer sim Alguns carros Tavam parar Tem a igreja ali Tem um silo também Dessa região de fazenda É bem comum aqui no interior Ter bastante fazendas Aqui tem esse assinamentozão O que será que é pra lá? Será que é mais estrada? E aqui tem o posto, galera Esse aqui é o posto Lá da imagem do menu do jogo Dá uma olhadinha Ali tá o preço Aqui foi tirado Aquela screenshot Aqui a gente pode parar Pra dormir Pra ter um ranguzão E arrumar o caminho também Vamos entrar nesse posto Vamos ver Acho que é o mesmo posto Também do Live Bus Vamos ver se tem um cachorrinho Eu sei que tem um cachorrinho Parado por aqui Pelo menos a versão de olho Nesse jogo tem sim Aqui tem uma scanner Com uma pra carregadeira E ali é oficina, tá galera Vamos chegar na oficina Pra arrumar nosso caminhão Olha lá Tem mais caminhões parados Bem legal mesmo Esse posto, né Posto de mola também Tem aqui as oficinas São várias opções que tem E aqui a gente abastece o caminhão, né A gente pode chegar por aqui Abastecer o caminhão E também tem a questão ali, ó O pessoal conversando Trocando uma ideia Realmente tem aqui Outros caminhões e tudo mais Porém, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da primeira gameplay Do Live Truck Simulator O link do jogo Está aqui na descrição E se vocês querem E se vocês quiserem a continuação Bora deixar aqui likezão E se inscrever no canal Se você não for inscrito E tchau